Eu fui de Brasília, eu vim primeiro para o estado de São Paulo, eu vim para Campinas fazer Unicamp, eu fiz Ciências Sociais lá e comecei a conhecer São Paulo a partir de Campinas e a minha referência de São Paulo era muito noturna, vinha muito para show, para festa e tal. Não tinha vivência de São Paulo, quando tinha era sempre essa coisa caótica do trânsito, do metrô e quando eu vim trabalhar em São Paulo, quando eu comecei a me mudar para cá porque eu fiquei seis meses morando em Campinas e trabalhando em São Paulo, no caminho que eu fazia do metrô até a Editora Conrad, que foi onde eu comecei a trabalhar aqui, eu passava pelo Parque da Aclimação, um bairro que eu não conhecia e um bairro que me deixou muito surpreso. Na verdade, o parque acabou funcionando como uma forma de eu abrir os olhos para o próprio bairro, que era uma coisa muito bucólica, muito fora do que se espera de São Paulo. Tinha uma coisa, o lago é incrível, a luz que bate lá é muito boa, é um lugar muito aprazível, o bairro é do lado do centro, mas não é super movimentado, então acabava funcionando como uma espécie de um relaxante antes de entrar no trabalho. Eu estava vindo ali, pegava ônibus para vir para Campinas, depois pegava o metrô, deixia andando ali do metrô Paraíso em direção ao Parque da Aclimação e cruzava o parque, então era uma espécie de uma câmara de descompressão. E aos poucos eu fui me ligando que o bairro era assim, né? A Aclimação tem muito uma coisa de cidade do interior, é um bairro muito familiar, próximo ali do Cambuci, que também tem essa característica. Eu comecei, primeiro eu mudei para a Vila Mariana, mas em seguida eu comecei a morar na própria Aclimação ali, perto da Linha de Vaz Concelos, que é do lado do parque. E isso começou a abrir minha cabeça para São Paulo, uma outra São Paulo, que é São Paulo normal, São Paulo do dia a dia, não é São Paulo que é vendida para fora, essa coisa do, ah, São Paulo trabalha o tempo todo, o estresse, enfim, uma coisa bem mais sossegada em relação ao que você espera da cidade. E aos poucos eu comecei a perceber que a cidade é formada de bairros desse jeito, né? Você tem alguns bairros grandes e com muitos prédios e tal, mas isso não é a regra de São Paulo. São Paulo são várias cidades do interior grudadas umas nas outras. Isso foi uma coisa que eu descobri só quando eu comecei a morar aqui. E uma das coisas que eu comecei a perceber no, ao começar a conviver, morar no próprio bairro da Aclimação, era esse aspecto da cidade do interior. Sei lá, das cinco e meia, seis horas, as pessoas de idade colocavam as cadeiras nas calçadas para ficar vendo as pessoas passarem, voltarem do trabalho. Muita coisa de você conhecer o cara da padaria, o cara da banca de jornal pelo nome, as pessoas se cumprimentarem, que era uma coisa que mesmo em Campinas, que é uma cidade bem menor que São Paulo, eu não tinha essa referência. Eu comecei a ver que isso acontecia em São Paulo, não só na Aclimação, mas em São Paulo como um todo. Eu acho que, no fim, essa revelação que eu tive quando eu vim morar na Aclimação foi, ela se estendeu por toda a cidade para fugir dessa cara que São Paulo se vende, de uma cidade megalópole, com muito prédio e tal e, na verdade, São Paulo, ainda mais com sua extensão, né? É uma cidade que eu entendo como várias cidades do interior grudadas umas às outras. E isso eu não acho que é um demérito.